Viva o Rosário Agora, sim Deus, vamos começar também. Viva o Rosário Viva o Rosário Viva Nós vamos agradecer a Deus por mais um dia Rezar por todos nós para a nossa comunidade Por todos os doentes que não tem som da dor do Tumir Que ontem estávamos aqui conosco, que Deus nos acompanhasse, que Deus nos venha, dava saúde E é santamente de oração para a Mãe Dele, que está me amando com a oração da minha mãe Mãe de aldade, que Deus nos dá força, que Deus nos vencer Por todos nós, a nossa comunidade, nossos alunos, por toda a família de cada um Pai nosso, leitado do céu, santo e graça seja o vosso nome Que a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O por nós de cada dia nos caímos, perdoai as nossas ofensas Assim como o nosso é o homem que nos deu o pedido Não deixeis cair de dação, mas ligado no mal, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e com Deus Bendita a sua irmã e a sua irmã, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Louvado seja nosso Senhor, meu Espírito Para sempre, seja o vosso nome Viva a Senhora do Senhor Viva Júrião 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Ao teu projeto de amor O Senhor esteja convosco Ele está em meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a Deus Glória a Vosso Senhor Depois que os magos partiram Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento A um homem chamado José Ele era descendente de Davi O nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com estas palavras E começou a pensar qual seria o significado da salvação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo Maria Porque encontrastes graça diante de Deus Eis que conceberás E darás a luz o filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande Será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre Sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso? Se eu não conheço homem algum O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sogra Por isso, o menino que vai nascer Será chamado santo Filho de Deus Também Isabel, tua parenta Concebeu um filho na Vilice Este já é o sexto mês Daquela que era considerada mistério Porque para Deus Nada é impossível Maria então disse Eis aqui a cérebra do Senhor Faça-se ele Segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Amém Ante O que é o senhor? Se inscreve no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL